E aí galerinha tudo suave na nave meu nome é Wesley bem-vindo ao meu canal Mung Games eu ensino aqui mais uma gameplay de Minecraft como vocês podem ver aí estou no Nether vou me sair aqui em busca de algumas estruturas aqui no Nether utilizando a nossa nossa nova armadura de nederita e os equipamentos vamos lá sim bora vamos por aqui que o outro lado a gente já foi lá já temos uma casa construir uma casa aqui no primeiro portal para que não seja derrubado por nenhum monstros nenhum monstro como já descendo aqui por esse lado aqui vamos devagarzinho vamos colocar aqui não tem ninguém aqui do lado não quebrar aqui alguns alguns blocos para facilitar a nossa corrida se correr de carreira falei um monstro aqui passando E aí e tal dele aqui e olha ali ó E aí tá já vem a bola de fogo chama neném esconder aqui um pouquinho chama neném pegou no bucho e aí tá pegou no 유�abe é bolada eita pegou ali só a flechada ó é um bolso aí tá paga aqui para escutar isso daqui de monstro e vamos descer aqui quebrando algumas estrutura e colocando aqui alguns blocos para facilitar nossa carreira já tem já vem a bolada de fogo ali ó E aí e também tá pegando fogo e tomar flechada errou tá pegando fogo bicho tá aí ó vai vai E aí E aí tá errou de novo bora sumiu e desapareceu quando ele sumiu paga aqui o incêndio Zinho e aí comer uma carninha recuperar o life para continuar sim bora descendo aqui devagarzinho e matar esse gelouco aqui e beleza cadê eu tô esperando os dois monstros aqui e aí e tô me no cango e aí e aí e tô me no cango Tome no bucho, descer aqui, pegar o XP, só usar dois monstros aqui, tá fogo, é monstro pra toda uma ali ó, vai, errou, ele vai subir aqui, vai não, eita hoje louco, dá, vai vando, tome no bucho, uma flechada no Ken, uma flechada suvaco, tome, tá nos cascudos agora, tome cascudo, tome cascudo, tome cascudo, tome cascudo, tome cascudo, vamos colocar aqui alguns blocos aqui pra facilitar a nossa corrida, nosso correr de carreira, o monstro aí vai, mata, certo pessoal, quero pedir desculpa aí, em algum momento o gravador parou de gravar o vídeo aqui, mas vamos dar continuidade, só bater alguns monstros, algumas caveiras, e alguns gelucos, agora vamos cavar um túnel aqui, pra sair aqui do outro lado, pra ver o que é que tem, e achar, tentar achar alguma estrutura aqui no Nether, que eu vi em algum lugar que tem algumas estruturas aqui, cheia de monstros, e alguns monstros novos, vamos tentar achar aqui, vamos lá, a partir daqui, quando sair do outro lado, eu retorno, vamos lá, certo pessoal, achamos aqui uma saída, vamos aqui em frente, coloquei algumas tochas aqui, pra saber o caminho de volta, no caso corrida e carreira com a mão na mão, quebra aqui mais alguns blocos, certo, tem ninguém aqui por cima, ninguém ali embaixo, vamos seguir aqui em frente, algumas tochas, eita, chegou aqui um, e tá bolada de fogo, eita, ali querido, ali, alguns monstros novos ali, e o piso aqui, ficam andando bem devagar, esses blocos aqui, anda bem devagar, super lento, umas carninhas aqui, tem aquele os bichos ali, vamos tentar destruir ele aqui, com a nossa flecha, isso é difícil, são vários e várias chamas neném, eita, já vi uma rebola de fogo ali ó, eita, chama neném, eita, uma caveira negra aqui ó, tome, chega, foi no Kengo, eita, tem outra ali embaixo, será que tá batendo nele, tá, só as chamas neném passando aqui, eita, zoomindo nos ouvidos, eita, as boladas de fogo, vou voltar aqui um pouco, e eu entro também aqui, anda bem devagar nesses novos blocos aqui, o Nere, ó, parece um rosto, esses blocos, eita, tá pegando fogo bicho, levou a bolada, lá quando bate nesses blocos aqui, a chama fica azul, tá pegando fogo bicho, toma, acho que bateu, bateu a carninha, acho que matou, retornar aqui, apagar as chamas aqui, e a forma do tempo que eu tô jogando, deu aquela parada de gravar, gravador, é isso aí galera, para o vídeo não ficar muito longo, vou encerrar por aqui, se você gostou, se inscreve no canal, dá aquela picaretada, encantada, com tudo no peito do like, compartilha esse vídeo com os amigos, deixa aquele comentário quadradão, valeu, falou-se, e até a próxima.